Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do pão E os sensipes lá de cima, me avisando os perigos de chegar Gratos, Reis e Ripanema, Iracema e Tamaracá Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares, navegar eu quero Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do pão E os sensipes lá de cima, me avisando os perigos de chegar Gratos, Reis e Ripanema, Iracema e Tamaracá Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares, navegar eu quero Uma lua me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Trantando as cores desta vida, vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, turma, 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 turma e trem Guarujá Praia vermelha, ilha bela, braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri quando os sete mares Navegar eu quero